Medidas para reforçar o policiamento e ações preventivas. Hoje, o governador Belivaldo Chagas anunciou mudanças na segurança pública. Entre elas, a reabertura de delegacias plantonistas no interior e uma maior integração entre as polícias e as guardas municipais. O principal plano de ação do governador Belivaldo Chagas, até dezembro, será na segurança pública. Durante coletiva, foi anunciado planejamento estratégico até o fim do mandato. O primeiro ponto, aumentar o efetivo policial em Aracaju e no interior. No que diz respeito à polícia militar, nós vamos criar a sexta companhia independente que vai atender a localidade do cirurgia, centro e São José. E a sexta companhia será criada, inclusive, a partir de uma decisão que também tomei. Nós estamos devolvendo aproximadamente 30 policiais da Casa Militar, portanto, da segurança institucional do governo do Estado, para que esse pessoal possa compor essa sexta companhia e, com isso, prestar serviço à sociedade. Da segurança como um todo, é verificar a questão relacionada às nossas divisas, que a gente precisa protegê-las mais ainda. E também, principalmente, aumentar o número de delegacias plantonistas. A partir de agora, nós vamos ter 11 delegacias com plantão, praticamente 24 horas. Para a Secretaria de Segurança Pública, o Estado vai pagar R$ 400 mil a mais em horas extras. Dinheiro a ser aplicado para atender a demanda do interior. Outros assuntos retratados durante a coletiva foram os concursos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Prisional. Serão, ao todo, 600 vagas. Foi anunciado ainda pelo governador Belivaldo Chagas que a Força Nacional atuará também na cidade de Itabaiana. Foi uma solicitação do secretário de Segurança Pública, João Eloy, atendida pelo governo federal. A nossa finalidade é o quê? É tentar conter o aumento do número de homicídios e de roubo naquela região. Claro que vai continuar aqui na região de Santa Maria, no Santos Dumont, mas vai poder atuar também no interior do estado, principalmente na cidade de Itabaiana. O grupamento tático motorizado, o Getan, também receberá incentivos. O governador Belivaldo Chagas nos autorizou a comprar mais motos, certo? E nós vamos interiorizar mais ainda o Getan. Outro assunto repercutido na coletiva realizada no Palácio do Governo foi a decisão do Tribunal de Contas do Estado, que deu um prazo de 10 dias para o secretário de Estado da Saúde e diretor-geral da Fundação Hospitalar de Saúde, José Almeida Lima, deixar um dos cargos. A decisão tem que ser respeitada, mas eu não recebi a notificação ainda. Mas já lhe adianto aqui, sem nenhum problema. Eu particularmente não concordo com este acúmulo de cargos, mas vou convocar o secretário Almeida Lima mais uma vez, para que ele me explique o porquê disso. Vou ver a notificação, assim que receber oficialmente, e aí tomarei a minha decisão.